Os gestores, em vez de lutar por emprego, ficam escravizando o povo. A única oportunidade de emprego que dá é estar capinando ruas, é de estar limpando vala de esgoto. É um emprego digno. Boa tarde, amigos da internet. Eu sou o Matheus. Nós trabalhamos aqui na limpeza urbana da nossa cidade. E eu quero falar que a gente não somos escravizados. Nós ganhamos nosso salário digno. Nós estamos felizes por ter o emprego hoje, que antes não tinha. Somos felizes por ter nossa cidade limpa. E é isso aí. Eu quero agradecer ao amigo Macarrão, que nos deu essa oportunidade. Deu oportunidade para nossas amigas da Laticínio, da fábrica de costura. Deu oportunidade para nossos amigos da usina de asfalto. E é isso aí. Quero dizer que a gente não somos escravizados. Ganhamos nosso salário. Somos dignos. Temos mão honrada. Somos dignos. O pessoal fica falando aí que nós somos escravizados. O escravo é aquele que trabalha e não recebe. E nós não somos escravizados. Perfeito, pessoal? Boa tarde. Meu nome é Wendro. Esse tal de alemão que está postando um vídeo, falando merda, ele não sabe o que o prefeito anda fazendo por nós. Nós estamos trabalhando aqui honestamente. Porque nós, é nossa consciência, e nós manter nossa cidade limpa. E esse alemão, ele fala muita merda aí, porque nós trabalhamos aqui e não estamos escravizados, não. Nós trabalhamos aqui, nós temos horário de comer, horário de sair e recebe nosso salário de boa. Nós não estamos escravizados, não. Se escravizados, nós trabalhassem e não recebessem, aí sim ia ser escravizados. Ele está aí com inveja, porque o prefeito vem fazendo muito bem o que ele tem que fazer no nosso município. E o Macarrão é o único prefeito que fez e vai fazer ainda muito mais para o Tailândia. Só ele que faz. Aí ele diz que o Macarrão não fez nada, mas fez sim, fez restaurante popular, abriu a usina de postura ali que estava fechada. Graças a Deus, estamos empregados. E é isso aí. Obrigado, prefeito, por tudo. Agradecido, agradecido, macarrão, viu?